Sobrou o Moisés, mais uma vez, olha o perigo, bateu, defendeu o João, essa bola ali, ih, recupera, a equipe do MEC bateu, a equipe do MEC bateu, defendeu o João, jogada, soltou redonda no Moisés, Moisés não observou, bateu, Moisés, Moisés não observou, bateu, defendeu, defendeu o João, linda, linda defesa do goleiro de Leópolis, avança, olha o perigo, dominou, dentro da área bateu, defendeu, defendeu o João, vai limpando a jogada, vai limpando a jogada, defendeu o João, passou pelo primeiro, limpou o segundo, olha o perigo dentro da área, bateu, olha o perigo dentro da área, bateu, defendeu o João, bela defesa, bela defesa do goleiro João da equipe do Heliópolis. E aí